Confusão no Congresso Nacional. Desde ontem os aposentados estão aqui reivindicando uma situação melhor para eles. Estamos aqui com o Varley, que é o presidente da Confederação Brasileira dos Aposentados. Senhor Varley, o que os senhores estão reivindicando aqui? Nós estamos reivindicando que seja colocada em pauta a PL001, que é o mesmo percentual do salário mínimo. Porque não é justo o aposentado que pagou seis, sete salários e hoje está ganhando salário mínimo. Então nós queremos parar de perder. Nós não estamos reivindicando nada que não é nosso. Nós já pagamos, então nós estamos querendo buscar aquilo que é nosso. Então hoje os aposentados estão na luta e vamos continuar. Na era color de melo, era os caras pintados na rua. Hoje é os caras enrugadas defendendo seus direitos, que é nós aposentados e pensionistas. E como os senhores encaram a vitória de ontem com a queda do faturado presidenciário que passou pela CCJ? Olha, foi uma vitória muito judeada. A gente está brigando faz tempo. Estamos tentando que seja votada as PL do senador Paulo Paim. Então ontem nós já tivemos mais uma vitória. E agora nós estamos esperando que os deputados tenham consciência e coloquem em votação a PL001, que é nossa dos aposentados. Em que posição está essa PL001 aqui no Congresso? A PL001 já foi colocada em pauta duas vezes. As duas vezes foi retirada pelo governo. Então nós estamos esperando agora, com a pressão do partido da esquerda, que ajude a gente a fazer que coloque em pauta para ser votado. Se colocar em pauta nós perder, tudo bem. Mas se nós ganhar, nós vamos sair também na batalha que o presidente da República não veta. E vocês estão aqui desde quando, reivindicado? Nós estamos aqui desde ontem. Nós posamos aqui os aposentados. Inclusive tem três aposentados lá no pronto-socorro que ficaram doentes. E nós estamos aqui, e nós vamos continuar aqui até que seja colocada em pauta a nossa PL. É isso. Como vocês podem ver, os aposentados estão aqui numa situação precária. Estão desde ontem tentando reivindicar para que os deputados possam votar a PL01 de 2007. Estão desde ontem tentando reivindicar para que os deputados possam votar a PL01 de 2007.